Eu sei que foi só um lanche de momento E que momento daqueles que a gente só quer lembrar Também sei que não foi de brincadeira E aquela sexta-feira eu marco o sábado domingo E meu pescoço pra eu lembrar Simbora com o Marcelo Vox E vem, e vem, e vem, e vem, e vem Fui convidado pra um churrasco Na casa de uns parceiros é sexta-feira E claro que eu não podia, falta cheguei lá A carne na brasa, a cerveja gelada E uma morena linda que não parava de me olhar Eu quase não acreditava que aquilo era comigo Comentei com um amigo pra ele me encorajar Conversei com a amiga dela perguntando sobre ela Ela me falou, não vai dar certo, mas eu vou te apresentar E quem chegou foi eu, quem beijou foi eu, quem virou foi eu Eu sei que foi só um lanche de momento E que momento daqueles que a gente só quer lembrar Também sei que não foi de brincadeira E aquela sexta-feira marcou o sábado domingo E meu pescoço eu sei que foi só um lanche de momento E que momento daqueles que a gente só quer lembrar Também sei que não foi de brincadeira E aquela sexta-feira marcou o sábado domingo E meu pescoço eu sei que foi só um lanche de momento E quem chegou foi eu, quem beijou foi eu, quem virou foi eu Eu sei que foi só um lanche de momento E que momento daqueles que a gente só quer lembrar Também sei que não foi de brincadeira E aquela sexta-feira marcou o sábado domingo E meu pescoço eu sei que foi só um lanche de momento E que momento daqueles que a gente só quer lembrar Também sei que não foi de brincadeira E aquela sexta-feira marcou o sábado domingo E meu pescoço eu sei que foi só um lanche de momento E que momento daqueles que a gente só quer lembrar Também sei que não foi de brincadeira E aquela sexta-feira marcou sábado, domingo e meu pescoço pra eu lembrar Pra eu lembrar